E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Oficina da Mente aqui com o Pazian, como sempre, ao meu lado. E o tema de hoje será expectativas e frustrações. Então, para você participar conosco, colaborando com o nosso programa e participando, jogando essa conversa, né? Que a gente sempre faz essas reflexões, acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Mundo Maior e vá até o nosso post do programa, respondendo a pergunta, qual a sua expectativa para esse novo ano? Que, afinal de contas, estamos na semana já derradeira, né? Que todo mundo começa a pensar nisso tudo. Não é, Pazian? Boa tarde. Boa tarde. A gente já se viu, né? Mas boa tarde, vocês. Boa tarde, um prazer aqui estar. E você falou semana derradeira. Esse ano aqui está um pouco esquisito. Estava conversando agora há pouco, né? Conversando com o Maurício também. O Maurício é o nosso produtor, que quase derrubou as câmeras aqui, agora não tropeçam. Né, Maurício? Esse ano está meio diferente, né? Acho que porque o Natal e o Ano Novo caem no final de semana. Então, não tem aquela semana mais curta. Mas eu não estou sentindo o pessoal, assim, muito... com muita expectativa, né? Mas vamos sim. Eu estou achando que essa sensação é um pouco do medo que a gente vem trazendo no ano inteiro. Você concorda? Porque o pessoal parece que está devagar, prestando atenção onde vai pisar. Então, aquele cuidado, aquele medo de dar alguma coisa errada, aquela insegurança. Você diz em relação à situação política do país? Sim, política financeira, né? Principalmente. Então, essa época, como é aquela época do consumo, né? Principalmente. Então, com o consumo, planos para o próximo ano, aquele monte de coisa que tem para pagar já na próxima semana, né? Que já vira o ano. Então, estou sentindo medo. O tema é expectativa, hein? Frustrações. Frustrações, tá. Então, em cima desse tema, a gente vai falar do Natal e do próximo ano, é isso? Isso. Tá bom. Você vai perguntar alguma coisa ou já começa o Guilherme Papagaio que está falando? O que eu vou também te perguntar, além das expectativas, é essa época que a gente está dizendo, né? O pessoal costuma fazer aquelas listinhas para o próximo ano. Tá. Então, vem a retrospectiva do ano que está se encerrando, 2016, o que eu fiz e o que eu... Aquele checklist, né? O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. E o próximo ano? Eu quero isso, isso, isso e aquilo. Eu quero ter e quero fazer, né? Geralmente. E qual a importância desse tipo de atitude, primeiro? Tá. Bom, primeiro que eu acho muito legal nessa época do ano, quando as pessoas começam a pensar nessa análise que você colocou. O que eu planejei esse ano? O que eu executei, né? O que eu não consegui? Até para avaliar. Não é assim, poxa, que foi um ano ruim e eu não consegui fazer nada. Não. O que eu fiz? Quer dizer, eu fiz algumas coisas que não estavam planejadas. Mas o que eu cresci? O que eu acrescentei à minha vida, à minha existência? Tanto no aspecto físico, material, quanto ao aspecto espiritual. Pois bem, o que não foi legal esse ano? Você faz uma análise. E aí, o que eu posso mudar e melhorar para o ano que vem? E aí você planeja algumas coisas principais. Eu lembro que esse ano, até eu comentava outro dia, eu fiz alguns projetos, eu sabia que seria um ano de mudanças, não sabia direito quais seriam. Mas dos projetos que eu fiz, a maioria não foram realizados. Mas outros aconteceram de maior importância e de uma forma muito mais positiva. Ou seja, o planejamento da espiritualidade foi melhor que o meu. Mas a minha, assim, eu faço um planejamento, uma linha para seguir, e fico aberto à vontade da espiritualidade, à vontade de Deus. Então, eu acho legal as pessoas fazerem um planejamento, mas não ficar vinculado àquilo. Poxa, se eu não conseguir isso, vou me tornar infeliz. Não. Isso é o que eu acho que é o melhor para mim. Mas eu tenho certeza que a espiritualidade, que Deus sabe o que é melhor. Então, você fica aberto, com uma expectativa positiva, uma expectativa alegre. Senão, você se frustra. Assim como você falou, medo, né? Todos nós com medo. Que é um certo receio, é uma certa precaução de pensar alguma coisa, do que vai acontecer, tanto na parte política do país, os rumos que o nosso país tomará. Também no aspecto da parte financeira, muitas pessoas desempregadas. Sim. É um número muito grande mesmo. Nós sempre falamos de desemprego, mas dessa vez a gente... Eu não acredito muito nos índices que estão aí. Eu acho que é pior. Eu acho que estão sendo um pouquinho otimistas ou estão camuflando. Eu vejo muita gente, muita gente próxima à desempregada. Então, isso é evidente que faz com que as pessoas percam um pouco da esperança. Mas não percam. A gente tem que acreditar num... A gente vai falar sobre isso aqui hoje. A gente tem que acreditar num momento melhor, num mundo melhor. E que tem gente muito importante espiritualmente olhando por nós. É isso que a gente tem que acreditar. Minha próxima perguntinha seria mais ou menos essa mesmo, sobre as frustrações. Porque quais os cuidados que a gente deve tomar ao listar nossas expectativas? Eu sei que a gente deve levar em consideração muito a nossa realidade, né? Sim. Mas a gente está projetando o melhor. A gente não pode ser também muito comedido, eu acho. Porque, sei lá, gera alguns sentimentos contra. Olha, para a gente não se frustrar, a gente tem que pensar bem no que almejamos. Então, tem que pensar qual é o real objetivo. Então, eu vejo pessoas que nos procuram a fim de trabalharem os seus anseios, as suas necessidades e projetam. Eu quero ser feliz. Todo mundo que procura um terapeuta, um psicoterapeuta, ela quer se harmonizar, ela quer ser feliz. Então, a gente vai escolhendo. Algumas dizem assim, algumas pessoas dizem assim, que precisam de um companheiro ou uma companheira. Estão frustrados, porque tinham a expectativa de ter alguém para se relacionar, para dividir o mesmo teto, dividir a vida, as preocupações, momentos de alegria também, e não encontraram ou não estão encontrando. Então, se frustram e ficam infelizes. Ficam pedindo, chega essa época do ano, mesma coisa, eu quero arrumar alguém para ser feliz. Tem que analisar bem, o objetivo é arrumar alguém ou é ser feliz? É ser feliz. Sim. Será que a pessoa não deveria ter como planejamento ser feliz? Porque ter alguém é um componente da felicidade, não é toda a felicidade, é um componente. Se você tiver alguém, arrumou um companheiro ou acompanheira e fica doente, muito doente, você vai ser feliz? Você não vai. Então, pera, vou pedir um companheiro ou uma companheira e vou pedir saúde. Ah, tá bom. E se você ficar e ficar desempregado, sem dinheiro, quebrado, sem grana para nada, você vai ser feliz? Saudável com um companheiro ou companheira e quebrado, sem dinheiro para comer. Não, então, pera aí. Então, é um companheiro, é saúde e ter dinheiro. E aí começa. Então, a gente tem que, só mais uma coisa, com tudo isso e obsediado, ferrou. Pegar uma obsessão brava, que você vai ficar um pouco, você vai ter, você pode ter dinheiro, pode ter um companheiro. Quando eu falo saúde, de uma forma física, não ficar deitado. Mas você pega uma obsessão que te deixa completamente transtornado ou transtornado. Então, a felicidade é uma junção de vários aspectos. Então, eu quero ser feliz. Tá, então, eu vou fazer de tudo um pouquinho, eu vou planejar de tudo um pouquinho, para que eu consiga ter uma felicidade mais inteira, assim, mais integral. Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que pensar, emprego, eu quero ir para a empresa tal. Eu quero um bom emprego, eu quero algo que me dê uma boa remuneração. E planejar, não é só ficar sentado, mas entendendo que a felicidade ou o sentimento de harmonização, ele é a junção de muitas coisas, não aquela específica que a gente está buscando. Entendeu. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Chega? Não. Tá. Foi só o primeiro bloco, né? Então, no próximo bloco a gente continua. Daqui para muito mais expectativas boas para o próximo ano. E você continue conosco, participando também, através do WhatsApp, número 011-99643-3827. Além do Facebook, que eu já disse, página do Facebook, corre lá, TV Mundo Maior, e responde a pergunta, qual sua expectativa para esse novo ano? E participe conosco. Aguardo vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma